Mentira! Não acredito! Ah, fala sério! Tem certeza? Juro que é verdade com o André Cantoni do Blumencast. O que que tá com o dedinho levantado aí, rapaz? Já estamos com ele aqui e ele tá dando um sinal, que se não é esse, André Cantoni, bom dia, o que que você jurou que é verdade? Bom dia, Gi, bom dia, Punch, bom dia pra toda audiência ligada em 106.3. Eu tava fazendo aqui, eu não vou falar o nome da marca, mas vocês lembram que existe uma... Não, lembra que existe uma cerveja chamada... Ah, eu sei! Que é o slogan número 1? Lembro, claro. Exatamente. Blumenau teve muitas oportunidades, né, e orgulho de dizer que foi a número 1 em muita coisa, e é isso que a gente vai trazer hoje no Juro que é Verdade. Ah, isso é verdade. Reuni aqui 12 momentos históricos, é, mas vai ser bem rapidinho, vai ser só falar realmente aí, né? Ah, quero ver. Senão não ia dar tempo. Quero ver, diga aí. Mas eu gosto muito, né, de conversar aqui com vocês e gosto sempre de trazer, de perguntar pra vocês se vocês lembram alguma situação em que Blumenau foi pioneira na cidade, né? Então, pergunto pra Punch, pergunto pra Gia aí se vocês lembram. Nossa audiência também é só fã aqui também. Já vamos descartar aí duas ou três aí dessas duas, então. O primeiro Jornal Offset, obviamente, o Jornal de Santa Catarina. Nossa área de comunicação a gente sabe, né? Primeira emissora de TV é a TV Coligadas. A primeira emissora de rádio, a RPC4. Hoje, né, Rádio Clube. Enfim, temos aí três aí que a gente pode dispensar, já que provavelmente estavam na tua lista aí. Perfeito, Pancho. Aí, ó, nota 10 pro Pancho aí. Obrigado, obrigado. Então, ó, e aí só complementando a informação do Pancho, né, em relação aí às datas, né? Realmente, a primeira emissora de TV lá em 1969, primeira emissora de Santa Catarina, primeira emissora de rádio de Santa Catarina em 1936, primeiro jornal rodado em Offset de Santa Catarina em 1971, né? Na terça-feira, quando eu falava de Frederico Guilherme Busch, também falei aí do primeiro automóvel de Santa Catarina, ele talvez seja considerado o primeiro do Brasil, né, mas por detalhes de documentação, né, é difícil isso, então é difícil cravar que seja, né, mas muito provável que sim, importado dos Estados Unidos em 1903, então o primeiro automóvel, no mínimo, de Santa Catarina é o primeiro a ser rodado aqui, né? A gente também falou do Frederico Busch aí, que ele fez aí, ele trouxe o primeiro ônibus de Santa Catarina em 1914, mas a gente não falou que em 1928 a primeira empresa de transporte de passageiros do Brasil, a Autoviação Catarinense, também, né, foi aí pioneira e é um orgulho pra cidade de Blumenau como a primeira empresa de transporte de passageiros do Brasil, como eu já falei, é, tendo aí a primeira linha, né, Blumenau Florianópolis, feita inclusive por alguns trechos feitos na praia, na areia aí, né, então é uma história muito curiosa que a gente pode trazer mais detalhes. Pensa quanto tempo demorava essa viagem, né? É, demorava, se eu não me engano, sete horas, por aí, sete, eu acho que aproximadamente sete horas, assim, era bem longa, bem cansativa, né? Hoje também, dependendo do trânsito. É verdade, bem lembrado. Bem lembrado, Gi. Uma outra curiosidade aí que poucas pessoas sabem, que a primeira indústria de tintas do Brasil foi aqui de Blumenau, Tintas Ehring, lá em 1886, através de Pau Ehring, né? A gente sempre, né, comenta aí sobre nomes de rua, então a gente tem a Rua Pau Ehring ali, né, como uma transversal da Rua 15 de Novembro, da Kurt Ehring, então Pau Ehring, quando vocês passarem ali na frente, nas proximidades, lembrem que ele fundou a primeira indústria de tintas do Brasil, um outro orgulho aqui pra cidade de Blumenau, né? E era tinta o quê? Pra pintar casa? Isso, tintas industriais, exatamente, mas também ele fazia aquelas tintas pra, digamos, tinta pra pintar pano de prato, né, pra pintar uma série de superfícies, né? Mas eram tintas industriais mesmo, assim, em grande quantidade, em grande escala, inclusive a Tintas Ehring, né, permaneceu por muito tempo e um dos últimos galpões que foi utilizado foi o galpão ali da antiga Sufabril, ali ficava a Tintas Ehring, então é bem interessante também essa informação. Uma outra situação que a gente trouxe já na terça-feira, né, que a primeira projeção de cinema aconteceu aí no ano de 1900, também através do Frederico Busch. Essa aqui o Tiago Spinelli vai gostar, o primeiro clube de montanhismo de Santa Catarina foi em 1927, Spitzkopf Club, então entendedores entenderão o porquê do trocadilho. Vou explicar que o nome dele é Tiago e o apelido é Montanha. É, só isso. Isso. A primeira cidade com iluminação pública também foi Blumenau, né, a primeira cidade de Santa Catarina com iluminação pública foi Blumenau. Primeira cidade do interior de Santa Catarina a ter asfalto foi Blumenau também, então depois de Florianópolis, Blumenau já teve a sua primeira rua asfaltada, que muitas pessoas também não conhecem, mas foi a rua Herman Ehring no Bom Retiro, e também essa aqui poucas pessoas vão conhecer, a minha última, né, a décima segunda aqui, curiosidade, primeira fábrica de paz do Brasil, a Steadley e Sia, através aí da marca Viet, em 1930 foi a primeira fábrica de paz, né, paz, inchadas e tudo mais, foi a Steadley e Sia, hoje já não existe mais, mas uma baita curiosidade aqui pra quem não sabia da história de Blumenau. Só complementando a questão da iluminação pública, pra quem tá passando ali pro centro histórico, quem for ali no monumento aos imigrantes que existe ali na Praça Ercílio Luz, aquele monumento gigantesco que tá cercado ali por uma cerquinha verde, ao redor dele tem quatro postes bem antigos, são, se não me engano, a primeira leva, eles fazem parte da primeira leva de postes de iluminação pública que foram instalados aqui na cidade, então tem lá quatro exemplares reais da primeira estrutura de iluminação pública da cidade, tá lá ao redor do monumento aos imigrantes na praça. Gente, a gente passa... É maravilhoso, se você for ver o poste é maravilhoso. É lindo, é muito lindo, não sabia dessa informação, mas é realmente lindo. Eles estavam antes, se eu não me engano, na Praça Doutor Blumenau, quando a estátua do Doutor Blumenau, que tá hoje na frente do mausoléu, estava lá na Praça Doutor Blumenau. Só pra complementar, Cantoni, R$7,59 já. Vamos passar muito rápido esse negócio aqui. Passa muito rápido. Sempre passa, né? É muito legal, é muito divertido aí. E não sabia também dessa curiosidade, gostei muito de saber e o bacana é isso, né? Essa troca aí de ideias, de informação, de curiosidade. André... Vai lá, faz a foto, publica e coloca o crédito pra mim, então. Isso. E falando em crédito pro Pancho, tem um desafio. Mostrar os lugares pelos quais a estátua do Doutor Blumenau já passou aqui em Blumenau. Boa, boa. Se precisar de ajuda, o Pancho sabe muito bem. Certamente, certamente. Não, pode deixar. Aquela estátua que tá na frente do mausoléu, ela não esteve sempre ali, ela esteve em outros lugares, já passeou pela cidade. Exatamente. Onde ela passou? Quero esse desafio pro Cantoni. Maravilha. Desafio feito. Anotado aqui, Gi. Um grande abraço pra vocês, né? Até terça-feira que vem. Não esqueçam de seguir o Blumencast, porque todos esses conteúdos que a gente fala aqui também estão disponíveis lá no arroba Blumencast. Um grande abraço pra todo mundo e tchau. Beijo. Abraço, Cantoni. Até mais. Jornal da Mix. Oferecimento. O Niaselv. É EAD. É semipresencial. É do seu jeito. Tarpam. A sua concessionária é Toyota para Blumenau e Rio do Sul. Pensou Toyota? Pensou Tarpam. Para poupar ou investir no futuro, é simples. Escolha a Cressol. E Cooper Super. Compre online em minhacoper.com.br. Mix.